Sei que já perdi batalhas Pra poder ganhar a guerra Já avancei me arrastando Mas hoje canto Ebenezer Partes de mim foram tiradas Mas nada disso foi em vão Foi pra extrair a força De quem sentia-se um grão Já vi pai viver sem filho Já vi mãe perder família Mas eu nunca vi um justo Desamparado nessa vida Fiel Passa a terra, passam os céus Menos Tua Palavra Fiel Nas Tuas promessas me agarrei E até aqui cheguei Pra poder olhar pros montes Tive que passar nos vales Pra descobrir as novas fontes Cavei poços Como Isaque Lá o Senhor me fez Novas promessas E os meus olhos vendam Se eu não olhasse só pra Ele Voltaria de onde estou Já vi pai viver sem filho Já vi mãe perder família Mas eu nunca vi um justo Desamparado nessa vida Fiel Fiel Passa a terra, passam os céus Menos Tua Palavra Fiel Nas Tuas promessas me agarrei E até aqui cheguei Eu nunca vi um justo Desamparado Nem sua descendência Mendigar o pão Eu nunca vi um justo Desamparado Nem sua descendência Mendigar o pão Eu nunca vi um justo Desamparado Nem sua descendência Mendigar o pão Mendigar o pão Mendigar o pão Fiel Passa a terra, passam os céus Menos Tua Palavra Fiel Nas Tuas promessas me agarrei E até aqui cheguei E até aqui cheguei Aleluia, aleluia Aleluia Amém.